Música Fala galera! Pô, expectativa a mil velho Tem um bom tempinho já que a gente não lança nada E essa música é muito especial Fazia tempo que a gente queria gravar uma música com o Diego Vitoru São grandes parceiros da gente E hoje tá dando certo, vamos gravar Daqui a pouquinho a galera vai poder conferir Esse trabalho que a gente tá fazendo aqui hoje Vai ser sucesso, se Deus quiser Fala galerinha! Tamo aqui na preparação Do videoclipe da música 350ml Juan Marques e Vinicius Com Diego e Vitor Hugo Vamos acompanhando aí, só bem! Fala galerinha! Estamos aqui na gravação do clipe Primeiramente queria agradecer a Diego Vitor Hugo Por topar o convite pra cantar essa música com a gente Música inclusive esta muito boa A gente tá super feliz com tudo Agradecer toda a equipe aqui que a gente juntou Pra realização desse trabalho Muito obrigado! E aguardem novidades aí, viu? É nóis! Tamo junto! Pois é, a expectativa é muito boa hoje Aqui gravar com nossos amigos, nossos irmãozinhos Juan Marques e Vinicius Uma moda muito linda, viu cara? A gente tá muito feliz aí com o convite deles Espero aí que vocês gostem, viu? Música 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 Música